Abertura Já estamos de volta, meu povo, e olha só, carnavalizar é uma das coisas que os brasileiros mais gostam, não é mesmo? No entanto, infelizmente, ainda acontece casos de violência, principalmente contra as mulheres. Por isso, para aproveitar a brincadeira com segurança no carnaval, sempre que você vir uma situação de violência ou assédio, denuncie, mesmo que o ocorrido não seja com você. Não hesite em chamar um policial ou seja qualquer tipo de ajuda. E lembre-se, não é não, meu amigo. Assédio, nem pensar. Se não quer, parou, tá? Não é não, repito. Então, maior segurança possível para que você brinque, meu amigo. E não brigue. Vá se divertir. Aproveite bem esse carnaval. Tá bom? Tá bom a dica aí do Valdir? É isso aí. Bandidos em carro de luxo assaltam vendedores de frutos no conjunto Canaã, na zona oeste de Manaus. Quem conta essa história é o homem do sapato azul. Ele que não sei se... É homem, é homem, né? Coloca aqui na tela pra gente. A avenida é Cacilda Pedroso, o conjunto é Canaã. E aqui nós encontramos o Mauro, que é o hortifruti grangeiro, não. Que ele vende banana, ele vende mamão, vende maçã, ele vende melã, vende laranja, vende farinha, vende goma, vende uva. Mas você sabe por que eu vim aqui? Porque os bandidos não respeitam ninguém. Os bandidos não deixam ninguém trabalhar sossegado. E o Mauro diz que aqui não é fácil. De vez em quando, pára uns carros estranhos, o pessoal vem aqui fazer umas conversas afiadas. Mauro, então, mesmo assim, trabalhando não é perigoso. É muito perigoso aqui o conjunto, muitos assaltantes. A gente já trabalha milindrado, com medo dos assaltos. Aqui também, dentro do nosso conjunto, a princípio, a gente pediu apoio da prefeitura. A prefeitura não deu pra limpar esse terreno, que a bandidade já se esconde aí. A gente se reuniu aqui, eu e mais quatro moradores aqui, pagamos 700 reais pra limpar o terreno. O final dessa rua tá muito perigoso, né? A bandidade tá se escondendo lá, faz assalto, tem mudança. Em fevereiro de 2017, eu moro aqui nessa residência, fizeram a minha mudança, entendeu? Em fevereiro de 2017, a mudança. Cheguei, só deixaram o colchão. Meu Deus do céu. Aí eu peço apoio do governo do estado, que ele olhe com atenção e carinho aqui pela nossa sociedade, junto com o secretário de segurança, pra que possa agir dentro da nossa comunidade, fazer mais circulação, as rondas entrarem aqui dentro da mata. A última vez foi um Honda Civic, zerado no plástico, parou bem aqui, pediu dinheiro, não tinha. Aí ele pegou, levou banana, levou laranja, a maçã saiu pegando e levou. Uma salva. Pelo amor de Deus, o bandido, no Honda Civic, diante de tá aqui a Bíblia, tá aqui a Bíblia, diante de Deus, diante de Deus, né? Diante de Deus. O camarada parou o Honda Civic, pediu, o dinheiro não tinha. Não tinha e saiu levando as laranjas, a maçã, levou bem umas 30 pacotezinhos assim, botou dentro do carro e foi embora. Ah, bandido vagabundo, nem pra não tá aqui vendendo, que tu ia ver o que tu ia levar. As imagens são de Shell, reportagem de Wanderlei Modesto, homem do sapato azul, com apoio técnico de Pedro Paulo. Na boca do Mauro, olha a maçã, olha a laranja, olha a banana, olha a goma, para o programa Namira. Se é Namira, bandido, olha. Obrigado, Wanderlei. Gente, num carro de luxo, o que dá pra entender de toda essa história? Com certeza é filho de alguém, de algum papaizinho. Eu posso aqui, eu não tenho o dom de adivinhar, né? Eu não sei. Ou um carro roubado, ou um lavador de carro. Vamos tentar aí umas sugestões aí, vamos tentar umas hipóteses aí do que pode ter acontecido. Não tem dinheiro, não tem dinheiro. Mas foi atrás de dinheiro. Não conseguiu dinheiro, levou mercadoria. Estava com fome? Não estava, meu amigo. Pode ter certeza. Vai na próxima, na boca de fome mais próxima que estiver lá. Ele foi trocar por droga. Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida. Infelizmente, o cara naquela, como é que dá o nome? Fica na ansiedade lá da droga, na abstinência da droga. Ele faz qualquer coisa. Ele agride os pais. Ele rouba as coisas dentro de casa. Se ele não tivesse conseguido aí, ele era bem capaz de deixar o carro lá pela droga. Então, quero aproveitar e mandar um recado para vocês, jovens que estão em casa. Nunca prove. Seja quem for o seu amigo que queira ele estar aqui. Dá um teco. Dá um trago. Não faça isso, meu amigo. Porque simplesmente começa assim. Simplesmente começa do primeiro, Tó. Tá bom? Está aí o aviso do Valdir. Eu não quero estar aqui e depois pedindo aí o teu... Não quero. Então, não comece. Um homem de 54 anos e o principal suspeito de estuprar. Não. A própria filha... A filha de 7 anos, infante boa. Ele já foi preso pela polícia. Pede para o Jacques contar essa história para a gente. É isso mesmo. Mais um caso de estupro aconteceu no interior do estado. E voltou a se repetir no município de Fonte Boa. Desta vez, um homem de 54 anos é o principal suspeito de ter estuprado a filha de 7. Segundo informações da polícia, ele já tem passagem pela delegacia por tráfico de drogas. Desta vez, ele voltou a ser detido por estupro de vulnerável. Para que não haja o que aconteceu no mês passado, onde os populares invadiram a delegacia e tiraram lá de dentro o Ronald Borges de 28 anos e fizeram atrocidade na praça pública, a polícia resolveu transferi-lo na mesma hora para o município de Tefé. Ele está preso e se encontra à disposição da justiça. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Jacques. Agora eu pergunto o seguinte. Já teve passagem por tráfico de drogas. Ele não oferecia mal algum à sociedade. O juiz mandou soltar. O que ele fez? Estuprou a filha. Eu só queria saber, se pede para o Jacques, o diretor, lá no interior, na cidade, sabe o nome do juiz que mandou soltar, ou juiz. Eu me responsabilizo em falar o nome dele aqui e quando foi que ele foi solto pelo tráfico de drogas. Eu me responsabilizo em denunciar e falar e se possível tiver foto, eu coloco. Uma criança de 7 anos. Filha dele. Imagina o que ele pode fazer com a sua filha. Com a minha filha. Peço aí aos amigos dele. O Tefé está no presídio agora, né? O Tefé deve vir para cá. Espero que não passe pela mão do mesmo juiz que soltou ele quando ele foi preso por tráfico de drogas. Desgraçado. Vou parar, diretor. Vou parar. Deixa eu mudar de assunto. Agora, muita atenção. Principalmente você, que teve seu veículo roubado. Ou conhece alguém que passou por isso. A equipe da... A equipe do Namira. Foi o Luiz que esteve lá? Foi, né? Até a... A equipe do Namira foi até a DRP mostrar a você quais os procedimentos, meu amigo, que devem ser feitos nesse tipo de situação. Acompanhe aí a matéria do nosso amigo Luiz. Nós estamos aqui na delegacia especializada em roubos e furtos de veículos. Para esclarecer uma situação, talvez você aí de casa já tenha passado por isso, já tenha sido vítima de assalto e podem ter levado seu carro, sua motocicleta e você não sabe o que fazer ou não soube o que fazer. Nós estamos aqui com o delegado Cícero Tulli, que é titular aqui da especializada, que vai explicar melhor quais os procedimentos que você deve fazer ou que ainda não fez e que precisa fazer para, claro, além de ter seu veículo de volta, não sair prejudicado depois de toda essa situação. Doutor, é uma dúvida que muitas das pessoas têm, né? E qual é o... O que a pessoa realmente tem que fazer quando é vítima de um crime como esse? Bem, aquela pessoa que por acaso foi acometida com uma situação dessa, inicialmente a primeira providência que ela deve fazer é tentar manter contato com o 190 da Polícia Militar para que equipes que estejam aí nas ruas comecem a realizar as buscas no sentido de tentar surpreender os criminosos e recuperar aquele veículo. E logo em seguida passar imediatamente na nossa delegacia especializada a fim de promover o registro da ocorrência para que a gente possa atribuir as restrições de roubo ou furto nesse veículo, facilitando ainda mais aí a localização dele. Agora a gente sabe que muita gente que tem tomado veículo de assalto aí fica no prejuízo logo depois também porque esse veículo é utilizado para fazer arrastões, para fazer assaltos na cidade. E muitas das vezes é multado, tem uma situação complicada ali e vai para o nome da pessoa. É por isso que é a importância do boleto de ocorrência. Mas se isso continuar, o que ela deve fazer também? Bem, é fundamental que ela compareça na nossa unidade especializada justamente para registrar esse fato criminoso a fim de que a polícia tome conhecimento de que aquele veículo foi roubado ou furtado. E até afastar a responsabilização criminal dela, no caso desse veículo está sendo utilizado para a prática de arrastões, assaltos a residências, homicídios e outros delitos aí de maior gravidade. Agora fico alerta para as pessoas que eventualmente tenham interesse em realizar algum tipo de comunicação falsa para se eximir das suas responsabilidades, que caso seja aí verificada essa situação de que há uma notícia falsa de crime, ela também poderá ser responsabilizada por isso. Agora doutor, quem tiver alguma denúncia para fazer, quem estiver precisando da delegacia de roubos e furtos de veículos, quais os canais de acesso para poder entrar em contato? Bem, tem o canal do WhatsApp Denúncia, que é atendimento exclusivo por meio do aplicativo WhatsApp, através do número 9962-2442, o 181 da Secretaria de Segurança Pública, onde também será mantida a sigilosidade das informações referentes à identificação da pessoa. Ela pode comparecer na nossa unidade especializada também para relatar qualquer fato criminoso que tenha conhecimento, que sua identidade também será preservada. Tá certo, então muito obrigado doutor Cícero Túlio. Então aí, você que passou por esse tipo de situação, que foi tomado em um assalto o seu veículo, a sua motocicleta, o seu carro, faça a questão de vir até a delegacia e registrar o seu boletim de ocorrência, para que todos os outros procedimentos possam ajudar você a encontrar novamente o seu veículo. Obrigado Luiz, tá aí as dicas aí do Luiz, aí do doutor. E esse doutor aí, esse delegado, foi aquele que mandou o capetinho lá, encontrar lá o outro amiguinho dele lá no inferno, né? Desceu de cabeça para baixo. Olha só, não preciso comentar muito não, ficou bem esclarecido aí essa matéria. Mas eu quero votar o seguinte, votar lá daquela situação lá no que o mandelo estava, que mais uma vítima, né? Do tráfico de drogas. Mas eu quero lembrar o seguinte, meu amigo, o tráfico de drogas só permanece vivo. O tráfico de drogas nada é mais do que um comércio ilegal. Nós temos os comércios, né? Tem as tabernas, tem os supermercados e tem os comércios ilegais que é o tráfico de drogas. Mas por que que ele permanece vivo? Porque tem os clientes dele. Se não tivesse clientes, ele não permaneceria, ele não crescia. Então você que não provou a maldita da droga, não comece, meu amigo. Não comece. A única forma de acabar com a droga é você não comprando. Se não tem para quem vender, eles não vão fabricar, pô. Então converse com seus familiares em casa. Já tem os usuários? Tem. Já tem muitos presos? Tem. Que permaneçam presos. E quem hoje insiste, está solto, insiste em continuar na violência, vai acabar sendo morto ou preso. Meu amigo, se eu não comprar esse terno, você aí não comprar esse terno, ninguém comprar esse terno, a fábrica desse terno vai fechar. É simples. É simples. É mais drogas e drogas, só o dinheiro em um trocado. Isso é a cara do tráfico, é isso. Por que nós estamos assistindo esse terror aqui na nossa cidade? É porque você compra droga. Na maioria, é usuários. Já encerrou o programa, diretor? Então só os agradecimentos agora. Então quero agradecer ao meu amigo Diego, que me deu aqui o privilégio de assistir aqui o Valdir ao Vivo, né, Diego? Espero que você tenha aprendido bastante, que lá em Boa Vista você faça por merecer também eu te assistir, tá bom? Pegou bem essa indireta aí, pegou, né? Bacana. Então é isso aí, meu povo. Muito obrigado por mais um dia estar aqui. Mais uma vez, quero mandar um abraço para o Luiz, para toda a sua família, tá bom? Fique com Deus. Até amanhã. Tchau.